Bom dia, bom dia galera! Já deu o seu bom dia hoje? Tá em tempo, hein? Ó o visual, ó, 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 ó a galera aí! Fala, Dudu! Fechamento tá caçando mata ali! Fala, a galera não desceu não, tá? Mas tem gente descendo uma peste! Eu tomei, sabe que eu bebi um... Não tomei o nome da porra do remédio? Eu tomei o remédio uma semana! Não to sentindo! Eu to fazia assim, a duia e a vinda tudinho, ó! Já diminuiu porra 99%! Eu tive uma chifra ruim, né? Fechamento volta lá pra ver se o pessoal tá lá em cima ainda! Acho que a Arminha tá descendo a pé, né? O que é isso? Tá lá, pô! Caraca, eu gosto de pegar a lama, mas dá pra eu girar, não é? Gira, pô! Mas pegar a lama, sai, pô! Mas não atrapalha o pneu, não! Show, hein! Tá aqui, nesse ano, tá bacana! Pô, mas tu vai... Vou botar na reta aí, porque eu vou... Se o Raimundo segura ali, não segura não, tá? Invernando! Aqui... Quando eu tava com isso aí, mano, eu andava 45 molho, né? Nossa, mano! Depois dessa aqui, eu botei 44 e eu se foquei! Não passei em 44! Isso aí, 45, andava mole, na marcha, ó! Tranquilão! Melho! Tá aqui, é ligado!